Quem fala assim, tá perto da estrada, mas a 10 metros assim, você não consegue, você não enxerga nada. A melhor coisa que fez foi esse cara ali na frente, gente. Não, ele tá... Se ele passar, nós vamos passar. Se ele passar, que é aquele monte de bug gigante que tá no garoto ali, nós passamos. Se a caminhonete cair, a gente vem com salvamento, porque a caminhonete do... do buraco.